E o Shopping Zoom deu uma passadinha aqui na Espaço Decor, que como sempre tem muitas novidades e uma delas é o novo membro da equipe, o Tiago que está aqui ao meu lado. Tiago, seja muito bem-vindo e fala pra gente quais são as novidades aqui da loja. Marcela, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Então, a nossa novidade, que não é novidade, né? O nosso sofá estofado, o nosso forte, a gente trabalha com retrato reclinável, com sofá de canto 3 e 2. Além de trabalhar com a casa inteira. Estilos de guarda-roupa modulado, cozinha modulada, cama box e cama box baú. A gente trabalha com vários estilos de cama, além de solteira e casal. Como que é o atendimento de vocês, Tiago? Vocês vão até em casa se o cliente precisar? Então, no caso da cozinha modulada, armário modulado, a gente vai em casa sem custo nenhum, faz as medidas todas. E depois de fazer a medida, a gente traz o cliente pra nossa loja, faz um projeto do lado. Então, vale a pena passar daqui, que fica em Olaria, não é isso? Isso, Olaria. Avenida Conselheiro Júlio Zarp, em frente à Ponte de Pedestres do Canadá. Perfeito, Tiago, muito obrigada. Seja muito bem-vindo novamente. E é isso aí, gente. Não deixem de passar aqui na Espaço Decor e conferir todas as novidades.